Pronto, começou, sim, vá, fale, carinha de castanha de mamãe, ó a coisa bonitinha, mas gosta, viu? Alô, é o que? Olha, eu não me aperreia não, me aperreia não, que eu já tô aqui de nada, eu tô vendo aqui no repórter e só fala das tuas, que eu não quero nem dizer o nome, olha, sei ninguém não, viu? E ainda mais cara de castanha aqui, falando um bocado de besteira, minha filha, é, é, quem gosta de aparecer é ele, viu? Não é ninguém não, viu? Ele era pra ser presidente, não, ele era pra ser humorista, viu? Porque ele gosta de uma graça, hum, tá aqui falando, aliga aí pra tu ver a palhaçada, hum, é, é, minha filha, e eu doido é que esse negócio passe logo, que eu tô doido é pra ir pro clube das pássimas, pra sair pra tomar minha cerveja, e, hum, ó, começou o show, desculpa, moleque, depois eu falo contigo, começou o show, é, é bonitinho, hum, sai do palco, menino, que tu não é chucha, olha, sei não, viu? Eu acho que quem devia ser o presidente desse cabaré, que ia chamar do Brasil, era pra ser eu, Maria Presbiteriana, no instante eu ajeitava isso, esse cabaré, no instante eu ia dizer o que ia fazer, o que ia deixar de fazer, porque tu, macho, tu não faz isso não, tu só gosta de aparecer, tu tá só, tá ali, ó, eu sou presidente, gente, mas não é porra nenhuma, olha, sei não, deixa eu viver, viu? Hum, olha, sei não, vou até parar de ver televisão, porque eu já fico indignada, dá vontade de dar logo um morro, mas a gente não vai pegar nele, porque ele tá lá do outro lado, olha, sei não, deixa eu viver, viu? Hum. Hum, hum.